Olá, tudo bem com você? Toda paz e tudo bem. Sou Emmanuel Freitas, professor de História, e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre Cabral, Pedro Alvarez Cabral, e a expedição de Cabral aqui no Brasil, tá? Então, eu peço aí que você fique até o final do vídeo, compartilhe, porque conhecimento é sempre bem-vindo e sempre ajuda, né? Ajuda nos vestibulares, nos concursos, na escola e em todos os lugares, viu? Se você puder, dê um like aí, fala, manda uma mensagem falando ó, eu estou assistindo seu vídeo de tal lugar, se você tiver alguma dúvida, fala aí aí, se tiver alguma crítica, fale também, né? Se precisar, mandar um abraço, também manda. Então, bora lá. Vamos conversar um pouquinho sobre essa expedição de Cabral, né? Olha, Pedro Alvarez Cabral, Pedro Alvarez Cabral era um comandante militar, navegador e explorador português, e foi acreditado ao Cabral, né? O pseudo descobrimento do Brasil. Por que descobrimento? Foi descoberto para os europeus, porque aqui já tinha toda uma população, né? Todos os nossos povos originários, que agora nós devemos chamar de povos originários, os índios, que já habitavam aqui, habitavam o Brasil, né? E após o fracasso de Vasco da Gama instalar um entreposto comercial em Calicute, não deu muito certo, não deu muito certo esse assunto para outras paragens, né? Foi organizada uma nova expedição, a grande expedição, viu? Comandada aí pelo Fidalgo Pedro Alvarez Cabral. Então, o Cabral, né? Ela criou, mas Portugal vai sair na frente das grandes navegações. Por quê? Vocês já ouviram falar da chamada Escola de Sagres? A Escola de Sagres é uma escola que quase todo aluno, né? Quase todo aluno tem vontade, quase todo aluno tem vontade de ter ou estudar, né? Por quê? Era uma escola que não era uma escola, era um centro de estudos náuticos, lá eles reuniam várias pessoas, astrônomos, geógrafos, navegadores, cartógrafos, matemáticos, construtores de instrumentos de navegação e tudo mais, e eles trocavam informações, né? Trocavam informações das viagens, trocavam informações dessas viagens que eles faziam aí para o Oriente, para as Índias. O intuito era o Oriente, eram as Índias. O Brasil não estava dentro desse contexto aí, né? O Brasil, eles não estavam preocupados com o Brasil. Cabral deveria tomar posse, né? Quando Cabral sai de Portugal lá com seus navios, com seus marujos, né? Com todo o povo lá. Ele deveria tomar posse de toda e qualquer terra encontrada pelo caminho em nome da coroa portuguesa, em nome do rei de Portugal, né? Então, por conselho de Bartolomeu Dias, ele mudou um pouquinho a rota, ele navegou uma rota distante do continente africano, em uma manobra conhecida como volta ao mar. Por quê? Para evitar as correntes, os ventos contrários, que desviassem do local ou então jogassem eles para algumas pedras que podiam afundar os navios e coisa assim, né? A frota desviou tanto da África que encontrou terra firme, né? Eles encontraram terra firme, habitadas por uns habitantes, habitados, vixi, essa foi boa, habitadas por uns habitantes, né? Essa foi boa. E aí eles vão encontrar o povo brasileiro, os povos originários. Vão encontrar os índios, né? No dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral vai descobrir terra, terra firme e vai chegar no Brasil. Ainda não se chamava Brasil, né? Os navios vão ancorar em uma praia que hoje é chamada de Corumbau. E durante dias eles ficam ali na costa brasileira, vão rumar ao norte, até chegar onde se encontra hoje Porto Seguro, lá na praia da Coroa Vermelha, lá em Santa Cruz Cabralha, né? Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha. E afinal de contas, visitar Porto Seguro é respirar a história do Brasil, viu? É muito bonito Porto Seguro e o povo lá recebe a gente com alegria muito grande. Tem muita coisa boa pra se vir lá em Porto Seguro. Então foi o primeiro contato entre os portugueses e a futura colônia, né? Eles não vão ter uma noção exata do tamanho do Brasil. O Brasil tem um tamanho continental e aí eles vão chamar de Ilha de Veracruz. Depois muda, né? Depois eles veem que é muito mais grande, muito maior, né? Mais grande, não tem jeito, né? É muito maior do que eles imaginavam. E aí eles vão chamar de Terra de Veracruz. E ao voltar a Portugal, o rei vai mudar o nome para Terra de Santa Cruz, né? O rei Portugal está muito ligado à cultura católica, né? Ao cristianismo, à igreja católica. Os marujos, o pessoal que por aqui passaram, vão chamar o Brasil, denominar o Brasil de Terra dos Papagaios. Por que Terra dos Papagaios? Porque eles vão encontrar aves coloridas, falantes, barulhentas, coisas que eles tinham visto pela primeira vez que na Europa não havia. Então eles vão dar o nome de Terra dos Papagaios. Foi a partir dessa centralização do Estado, do conhecimento acumulado, desse acumulado que Portugal tinha, que Portugal vai liderar as expedições europeias pelo globo terrestre, né? O principal objetivo de Portugal era chegar às Índias, eram as especiarias que davam muito dinheiro, né? E, no entanto, eles vão deixar o Brasil até 1530, meio que jogado, né? Eles vão colocar umas pessoas morando aqui, fazer umas fortificações para que outros países não tomassem posse do Brasil, e só depois vão se interessar pelo Brasil, tá? Vão se interessar pelo Brasil. E aí, nessa empreitada toda, a Terra passa a ser conhecida pelos europeus, o Oceano Atlântico passa a ser conhecido pelos europeus, né? Ah, professor, nós podemos chamar isso de globalização? Claro. Podemos chamar isso de início da globalização? Claro, podemos sim. E eles estavam em busca de terras, em busca de riquezas, né? Você estudou, eu acredito que você tenha estudado, em meados do século XV, o comércio com o Oriente fazia através das rotas marítimas terrestres, né? Das rotas marítimas terrestres, principalmente da China e da Índia, que eram feitas em caravanas pelos árabes, de camelo e coisas assim, né? Então, eles vão cruzar todo o Oriente Médio até chegar aos entrepostos comerciais do Ocidente. E aí, quem era famoso nesses comércios eram os italianos de Gênova, Florença e Veneza. Esse pessoal era famoso, né? Era famoso. E aí nós vamos ter o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento do comércio entre os povos das ilhas do Sudeste Asiático, da Índia, das Índias, entre o povo do islamismo, né? Entre os árabes do islamismo, entre os muçulmanos. E vai haver, por exemplo, a higienomia da chegada dos europeus nesse comércio marítimo, esse empreendimento é dos portugueses. Vai entrar depois espanhóis, depois ingleses e outros povos nisso, mas essa higienomia é dos portugueses. Os portugueses vão saber usar muito bem, né? Essas expedições. Ora, precisa dizer os avanços náuticos que vão acontecer com os portugueses. Isso porque nós estamos falando de Cabral. Nós começamos com Cabral e vamos estendendo um pouquinho o assunto, né? Em 1511, os portugueses vão navegar pela China Meridional, no Oceano Pacífico. Em 1511, eles vão chegar à Tailândia. Em 1513, eles vão chegar à China. Depois vão chegar... Depois, os espanhóis, através de Vasco Nunes, Vasco Nunes de Balboa, vão chegar ao Oceano Pacífico. Aí, os portugueses, em 1517, vão chegar ao Japão. Em 1520, Fernão Magalhães, um navegador português a serviço da Espanha realiza a navegação pelo Oceano Pacífico durante a primeira viagem de circunnavegação, né? Que vai circular aí todo o oceano. Olha pra vocês verem, ó. Tá o mapinha aí, né? Aí, nós temos aí Macau. Vocês já ouviram falar de Macau? Entre 1513 e 1554, os portugueses vão invadir o território chinês. E, a partir de Macau, vai acontecer essa ocupação, que foi inicialmente ilegal, e foi oficializada pelo governo chinês em 1557. E, se não me engano, essa ocupação, essa possessão de Macau vai durar até dezembro de 1999, quando esse território foi entregue de volta aos chineses, né? Ali era uma península, né? Uma península, umas ilhas, pequenas ilhas, de 29,5 quilômetros quadrados. E Portugal pagava imposto, né? Então, para os chineses, era lucro. O território português faz ser território português durante 450 anos, possui cerca de 550 mil habitantes com duas línguas oficiais, o português e o chinês, ou seja, o mandarim, né? O mandarim, aqui, ó. O mandarim como oficial, e o cantonês como língua usada popularmente, aquela língua do povão. Então, desde a ocupação do século XVI, com a chegada dos europeus, Macau passou a ser um pequeno vilarejo de pescadores. Em 1557, os portugueses vão conquistar dos governantes chineses a autorização para permanecer na região. É claro que eles pagavam impostos. Então, para os chineses, isso é importante, viu? Essa autorização expressava no pagamento de impostos. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Domínio português em Macau possibilitou que a região se desenvolvesse como um centro intermediário entre o comércio de China, Japão e Europa. Numa época em que as autoridades chinesas proibiam o comércio direto com o Japão. Então, automaticamente faziam comércio com Macau, de Macau para o Japão, de Macau para a Europa. Da Europa para Macau, para a China, para o Japão. Então, ela vai ser uma espécie de intermediária. Vai ser uma espécie de intermediária. Então, para terminar nosso assunto, pesquise, se vocês quiserem pesquise um pouco mais sobre Pedro Álvares Cabral. Podem pesquisar sobre Cabral, podem buscar mais informações sobre Cabral. É só para tiçar mesmo a curiosidade, é só para falar um pouquinho com vocês sobre o assunto. Um grande abraço para vocês. Toda paz e tudo bem. Estudem bastante, porque o estudo abre as portas para todos os horizontes. é só para todos os horizontes. Então, vamos lá. O que é isso?